O que foi? Isso aí! Vou dar um voo! E aí! Não é preto? Vou dar um pretão! Desceu para dar uma delas! É safado mesmo! Caralho a nioca preta! Vamos! Caralho! Vamos! Dá o pé, vem! Ah não, preto! Bica não, não! Eu vou lhe dar minhoca! Eu vou lhe dar lava! Não, filho! Assim não! Está aí! Estou fazendo as lavas! Aí, gente! Você vê? Violento! Safado! Agressivo! Fura careca do rosto! Do papo e toda! Ó, preto! Ó! Eu vi! Ui! Que lavona, bubô! Ui! Ó! Preto! Achei velho, né? Safado! Quer ver? Onde é que tem lavas aqui? Olha! Achei! Olha aqui! Uma tem neve! Toma, preto! Ó! Vem buscar! Vem! Toma, preto! Preto! Toma, offline! É gavião que você está vendo! Está assustado! Toma, preto! Vem pegar aqui! O pai veio! Ó! Para pegar aqui! E pegaditos, hein? E aí! Olha! Preto! E aí! . . . . . . Isso dá uma baita zona aí. Isso dá uma baita zona aí. Não é que eu tirar a tampa aqui e vim aqui em cima. Aí eu vou catá-la. Tem que tirar e ver. Eu explico aí, tá tudo. Essa tá aí com oudinho. Essa tá virando pulpa. Ela tá virando pulpa. Não dá a ele porque os reclamam do sabor. Não dá pra ir. Olha. Olha. Tá vendo como ele vem? Toma cachorro. Vem. Pega. Preto. Preto. Vem pegar. Eu quero que você pegue no ar. Vem cá. Vem. Toma preto. Toma. Vamos soltar aqui do alto. Você pegar no ar. Vem. Vem. Vem buscar. Olha. Olha só uma linda, né? O que é? Olha! Toma!